Vai entrar lá e depois você vai passar a curva e volta lá Suzana Pode ir lá Agora vira pra cá e vem lá pra cá de novo Vem, vira, 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 anda pra puxar a rede pra cá Aí, vem Aí, pare, dá uma afastadinha aí Puxa, força, força pra afastar Puxa, arrede, puxa Puxa, força Força Aí, lá, força Aí Fica aqui, menino Vamos aqui em frente Fica Só Fica 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 Ficc Fica Fiction Fim F Karen Fim 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 Obrigado.